Eu vou imprimir aqui o livro da árvore de Gissé, tá vendo? Daí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro mandar imprimir apenas a capa, vou mandar imprimir apenas, quer ver? Aqui ó, vou vir aqui em páginas, vou mandar imprimir apenas 1 e 2, imprimir em ambos os lados do papel da borda maior, e eu vou ir na minha alimentação traseira que tá no meu papel, na minha cartolina, é... a 4, ok. Daí eu vou imprimir. Já vou colocar o outro que eu ponho. Quantas páginas aqui tem? 76. Então vai 2, 1 e 2, ponto e vírgula, 75, 76. Então eu já mando ir 1 e 2, que é a capa e a contra capa, 75. Na verdade é a capa e a página depois a capa, 75 e 76, que é a contra capa. Já vou mandar imprimir. Pra editar ainda, já vai fazer contato com a minha impressão. E daí eu já vou deixar programado a outra impressão. Então vai vir da página 3, a página 74. E daí eu vou trocar aqui, ó. Eu vou pegar... Vou manter em ambos os lados do papel, que a minha impressora é duplex, em sentido da borda maior, que é essa borda aqui, ó, tá vendo? Quando o arquivo tá em formato paisagem, esse aqui tá em retrato, então eu vou imprimir no sentido da borda maior. Quando ele tá em formato paisagem, eu coloco na borda menor, tá? Porque daí ele vai imprimir pra manter retinho de acordo com a borda menor. Então aqui agora eu venho em propriedades, eu vou colocar a alimentação da bandeja principal. Aqui eu tô com o meu papel offset, eu tô com o meu papel offset e 90 gramas, ok? Manejo principal, ok? Tá certo, filho. E vou deixar aqui, porque ó. Daí já vai pra fila de impressão. Agora eu vou esperar imprimir, e depois eu volto aqui. Aqui, ó. Tá imprimindo agora aqui, tá vendo? A minha capa. Que tá no meu papel mais grossinho. Tá vendo? Da alimentação traseira. Essa alimentação aqui. E depois vai vir da bandeja imprimir o próximo. Tá, agora aqui pra fazer a parte da laminação na capa e o acabamento da encadernação. Vou primeiro na laminação. O que que eu uso? Eu uso esse plástico que eu chamo B.O.P.P. O meu é o fosco. Existe também o brilhante pra laminação. A minha plastificadora é a Mimo Stamp. Ela tem várias temperaturas, tá? Dá pra fazer. De plastificação. Ela tem 1 ao 5. Daí eu comprei também da Mimo Stamp. Ó, tô até aqui pra vocês verem. O suporte pra aplicação. Tá? Eu acho, acredito que deva ter de outras marcas. Não sei. Tá? É esse plástico aqui, ó. O meu tapé velhinho. Tá com um pouco de... De... De plástico de laminação já que grudar tem que ir tirando, tá? O meu eu usei muito. Chegou num ponto que já não tá saindo tanto. Então, aos tempos em tempos, tem que comprar outra. Eu uso uma base de corte, que é também dessa Mimo. Tá? Uma régua. Eu gosto de usar essa de metalzinho. E um estilete. Daí eu vou ligar e vou colocar pra laminar. Antes eu corto, tá? Eu corto no formato 4. Eu vou mostrando pra vocês. Daí ó, já cortei. Vou ligar minha laminhadora. Vou colocar no 3. Aqui é uma temperatura dela, que eu já vi que é bom. Aí você tem que ver com a sua plastificadora. Que laminhadora, como é que é. E daí agora, eu vou preparar meu plástico. Daí o que a gente faz, ó. Vou abrir o meu plástico de proteção aqui. Coloco o plástico de laminação aqui. Pego a minha capa. Vou colocar só a capa aqui. Vou fechar e vou colocar pra laminar. Vou mostrar pra vocês. Aí ó, como que eu gosto de fazer. Eu vou fechar aqui agora pra mostrar pra vocês. Eu gosto de colocar duas coisas. Pra laminar, mas não tem. Tá vendo? Eu fiz de nada. Eu fiz também de outro. A minha laminhadora já esquentou. Preciso ver de colado que ela tá. Porque eu quero colocar... Deixa eu ver de colado que ela tá puxando. Vou colocar aqui no dois lados. Aí eu vou puxando um desse. Aí eu vou colocar o meu aqui. E ela vai sair ali atrás. Puxando um pouco aqui, ó. E aí eu vou conferir se não me não sair aqui. Vou desligar. Eu vou conferir se a laminação foi certinha. Vamos ver se foi. Ó, foi certinha. Vou tirar aqui pra vocês verem. Tô com uma mão só pra ver se eu consigo tirar. Ó. Vejam só. Olha como é que fica. Fica bem bonito, tá vendo? Agora eu vou cortar. Olha só. Acabei de cortar. Daí eu vou pegar isso aqui, ó. Que é uma cantoneira. Básica. Não é nem profissional. Não é ela bem. Coisa muito grossa. Até difícil de cortar. E vou fazer os cantinhos. Assim. O que eu consigo fazer? Põe aqui e faço o cantinho. Olha lá, ó. Eu já fiz os cantinhos, tá vendo? Fiz só os cantinhos de fora. E agora eu vou preparar o miolo. Aí, ó, gente. Pro miolo eu coloquei... Estes prendedores pro papel. Aqui. Dois lados. Porque eu vou cortar essa ponta. Eu vou também usar o estilete e minha régua. E vou tirar a borda pra antes de tudo. Depois, cortando as bordas, a gente coloca a capa e grampeia. Ó, o meu grampeador. Esse grampeador vai até 150, 200 folhas. Eu não lembro bem. Já fiz o grampe ideal. Aí, coloquei de novo os prendedores. E agora eu vou grampear. Uma e a meia. E uma grampada só. Ó, já grampeei ele. Olha como ele já ficou. Viu? Agora eu vou pegar essa fita aqui. Ó. A minha é a Outlook. Empacotamento. Tudo bem? Vou pegar ela. Vou cortar. E vou dar o acabamento aqui na borda. Lá. Então, ó. Fiz bem no olhômetro mesmo, tá? Eu colei ela aqui. E daí agora eu vou virar a cola do outro lado. Ali só. Ficou pronto. Então, como eu fiz aqui no olhômetro? Lá. Daqui ficou um pouquinho menor. Do lado de trás. Mas tudo bem. Ó. Viu? Tem uma cabaneira. Fica parecendo branco. É normal. Fica mesmo. Né? Aqui eu não cruzei a caseira, mas pra não proteger aqui no branco. Né? Eu cortei aqui as moldes com essa cantoleira. Que, assim, pra várias ruas dá um pouquinho maior. Mas, olha só. Não tem trabalho com a feira, né? Claro, não é perfeito. Os corpos tem um pouquinho. Fica um pouquinho de rebote nas vidas. Mas, ó. Fica no livro. Olha que lindo. Olha só. Já pronto. O nosso livro. O nosso livro. O nosso livro.